Olá, como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de aquisições em DVD e em Blu-ray e desta vez é daqueles vídeos em que eu vou dividir isto em duas partes porque como estas são as aquisições dos dois meses e meio, três últimos meses eu vou dividir isto em duas partes porque eu sei que nem toda a gente tem paciência para ver vídeos muito grandes e se fosse a incluir tudo aqui no mesmo vídeo isto iria ficar muito grande mesmo por isso, sem mais delongas, vamos mais é, como sempre, passar ao que interessa e fiquem aí para ver, já a seguir à introdução, aquilo que eu adquiri nestes últimos meses Sejam então bem-vindos de volta e vamos aqui começar pelos DVDs, como é óbvio e vou começar aqui por um que foi uma oferta, fez parte de uma promoção que era a Magia do Cinema que estava na loja da FNAC, que eu costumo frequentar eu não costumo dizer aqui o nome das lojas, mas eu sei que alguns de vocês também conseguiram este DVD eu não estava à espera, fiz as compras que tinha a fazer e quando cheguei à caixa disseram que eu tinha direito ao DVD, mas também não é algo que eu... pronto, não é um filme que eu andasse à procura, nem conheço o filme ainda não o vi, que é aqui o filme A Última Estação que tem alguns atores e atrizes conhecidos, mas que eu não conhecia nada em relação a este filme obviamente, como isto foi a oferta, eu não me posso queixar muito mas é um filme do qual eu pouco ou nada sei, apenas sei que é um filme de época por isso, se vocês já viram o filme, se sabem do que é que se trata agradeci que vocês me dissessem lá em baixo nos comentários porque sinceramente este não é daqueles filmes que eu fosse a correr para comprar eu... não é que eu não liguei este tipo de filmes, mas... sou um pouco seletivo, digamos assim por isso, não sei se isto é um bom filme ou não ainda tenho que o ver, mas, obviamente, como foi a oferta também não posso estar aqui a pedir grande coisa o segundo DVD é um filme que eu comprei por uns meros 99 cêntimos o que é muito bom, que é aqui o filme A Arte da Guerra com Wesley Snipes isto tem uma trilogia, eu já vi os dois filmes que vêm a seguir a este mas sinceramente não ligo muito a estes filmes este é o único que eu quero da trilogia e por 99 cêntimos, pronto, é sempre bom é um filme que eu já tinha visto e gostei isto não traz, é extras, aqui por trás, como vocês podem ver só que eu já vi isto noutras lojas à venda por 8 euros e 8 euros por esta edição, mesmo em DVD, é muito caro por isso 99 cêntimos é um preço bastante decente e se vocês conseguirem encontrar isto, é esse preço ao mais barato que eu acho um bocado complicado porque a loja onde eu comprei, já lá voltei e já lá não havia nenhuma cópia destas mas se vocês conseguirem encontrar, porreiro 99 cêntimos é um preço justo para o tipo de filme que é mas 8 euros, sinceramente, não, não vale a pena o terceiro DVD é aqui o filme 5 dias de guerra aqui com um leque de atores que uns são mais conhecidos que outros mas os mais conhecidos só fazem um pequeno papel este aqui também comprei por 99 cêntimos mas já conhecia o filme isto é um filme de guerra, ação e tem assim um pouco de... não é bem documentário mas é um filme bem porreiro, as cenas de ação estão muito bem feitas e para um filme que é particularmente desconhecido aqui os atores mais conhecidos são o Val Kilmer e mesmo assim ele aparece muito pouco durante o filme tem mais um ou outro ator mais conhecido mas fazem todos os papéis pequenos o ator principal também é conhecido mas não é daqueles que mais se fala por 99 cêntimos, obviamente, não podia pensar duas vezes e eu acho que este filme até teve a ajuda de produção do John McTiernan que para aqueles de vocês que não sabem quem é é o realizador do Die Hard e do Predador os filmes originais e pronto, por 99 cêntimos é um filme que eu já tinha visto e gostei e não pensei duas vezes, não traz é extras o último DVD é aqui um DVD de um filme que eu gosto bastante e sei que isto tem uma edição em Blu-ray mas eu já fico satisfeito com o DVD que é o Forrest Gump, aqui com o Tom Hanks já toda a gente conhece este filme e eu esta edição comprei a 5€ pode não parecer assim nada de especial mas isto é uma edição de dois discos traz o filme e os respectivos extras e no mesmo sítio onde eu comprei esta edição que foi num centro comercial que tinha duas lojas diferentes em que tinham esta edição à venda numa das lojas, esta mesma edição estava à venda por 8€ ou seja, acabei por poupar 3€ por isso é que eu gosto sempre de procurar e aconselho também vocês a procurarem é um filme bem porreiro tem uma edição porreira óbvio que não é Blu-ray mas mesmo assim, por 5€ acho que é um preço bastante justo e eu gosto imenso deste filme não podia deixar escapar a oportunidade vamos então agora passar aos Blu-rays e vamos começar aqui com o Bonnie & Clyde este filme em Blu-ray custou-me 5€ também na magia do cinema mas eu acho que isto foi uma promoção que só durou um fim de semana ou um sábado nesta mesma promoção haviam lá filmes como o Matrix, o primeiro a 5€ também o que é bastante bom mas eu não comprei porque já tinha tinham também o filme com o Tom Hanks à espera do milagre a 5€ mas como eu também já tinha não valeria a pena comprar mas este aqui eu ainda não tinha eu já conhecia o filme mas nunca consegui ver o filme completo e surgiu a oportunidade de o comprar isto também parece que tem aqui uns extras à maneira para o filme que é por 5€ em Blu-ray é um filme de gangsters que foi até nomeado para Oscars e obviamente eu não poderia deixar passar a oportunidade ainda não o vi não sei se a imagem está boa ou não mas por 5€ é sempre de aproveitar este próximo Blu-ray também estava por 5€ também é um filme que ganhou Oscars com a Sandra Bullock e o Tom Hanks que é aqui o filme extremamente alto e incrivelmente perto eu não conhecia este filme ou melhor tinha visto um trailer mas ainda não tinha visto o filme o trailer até pareceu-me porreirinho e confesso que depois de o comprar já o vi é um filme bem porreiro estava à espera de bem menos do que isto e por 5€ em Blu-ray isto até traz aqui uma lista de extras bastante bastante bem composta por isso por 5€ acho que não valia a pena desperdiçar e além disso tem um dos meus atores favoritos o Tom Hanks 5€ em Blu-ray pronto palavras para aqui o penúltimo Blu-ray deste vídeo é aqui o código base é um filme bem porreiro tem aqui uma parte ou outra um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver é um filme que eu já tinha visto há muito tempo à venda em Blu-ray mas nunca teve assim um preço pronto comprável digamos assim mas finalmente consegui comprar isto a um preço bem decente isto aqui eu já dei uma espreitadela nos extras como vocês podem ver diz ali que tem alguns só que estes são daqueles extras embutidos no filme e eu detesto esse tipo de extras não percebo porque é que eles fazem isso mas enfim mas o filme vale bastante a pena e como estava em promoção obviamente que eu não poderia deixar escapar a oportunidade e cá está ele para a coleção e para terminar esta primeira parte acabamos explosivamente digamos assim aqui com o filme Killer Elite o confronto com o Jason Statham o Robert De Niro e este outro ator o Clive Owen que agora esquecia-me do nome dele este ator britânico é um filme baseado em factos verídicos é um filme bem porreiro é um filme de ação bem decente e também já estava a um preço finalmente à maneira isto custou já esteve à venda por 20 euros e este é daqueles filmes que só deve ser adquirido em low cost digamos assim porque apesar do filme ser porreiro mas não tem extras nenhum não tem trailers não tem comentários áudio não tem nada por algum motivo eles continuam a dizer que menus interativos e seleção de cenas são menus de extras digamos assim vá-se lá entender mas para o preço que isto me gostou eu gosto bastante deste tipo de filmes baseados em factos verídicos e não poderia deixar também escapar a oportunidade e cá está ele para a coleção e pronto pessoal espero que tenham gostado desta primeira parte fiquem aí para ver a segunda parte que irá ser lançada pouco tempo depois desta e como o melhor fica sempre para o fim contem com os melhores filmes ou pelo menos as melhores edições para este vídeo e sem mais nada para dizer para este muito despeço de vocês até ao próximo e corta para este tchau 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 tchau